Farroupilha ganhou de forma oficial no último sábado 27 de abril mais uma imobiliária. A Triunfa Imobiliária, localizada no centro da cidade, foi apresentada à comunidade. Convidados especiais e autoridades estiveram presentes no sábado à tarde para o coquetel de inauguração da mais nova imobiliária de Farroupilha. A proposta de atuação da Triunfa Imobiliária é oferecer um serviço diferenciado aos clientes, focado na orientação e na consultoria para quem deseja alugar ou comprar algum imóvel. O diretor da Triunfa Imobiliária, Paulo Jeter, comemorava no sábado a oportunidade de apresentar uma nova imobiliária em Farroupilha, com um serviço que será inovador na cidade. Um momento para nós digno de uma felicidade extrema, porque nós não imaginávamos uma repercussão tão grande da nossa empresa, senão que a gente chegou realmente entregando algo diferente para Farroupilha. Imobiliária tem várias, como alguns diriam, né? Por que a minha é diferente? Porque a minha, vamos supor assim, não vende imóveis, eu vendo assessoria para o meu cliente. Então é diferente, quando ele quer iniciar a jornada de alugar um imóvel, comprar um imóvel, ele possa contar com um assessor do lado dele, para entregar realmente um serviço de excelência. Porque imóvel, você encontra em vários portais, mas um serviço de qualidade, realmente ele vai poder contar com a nossa empresa. A proposta é oferecer um atendimento diferenciado, uma assessoria, porque é difícil para o cliente na hora que ele tem a necessidade de alugar ou de comprar, né? Não, sem dúvida, é uma dificuldade extrema, por quê? Porque muitas pessoas estão focadas no seu trabalho, né? São especialistas na função dela. E nós, do lado de cá, somos especialistas no mercado imobiliário, onde ela pode contar com uma consultoria do nível que ela merece. E o que a imobiliária também oferece? Toda aquela carta de serviço que qualquer imobiliária tem? Sem dúvida. Hoje nós oferecemos um serviço, né, que é o acompanhamento desde o início da jornada em buscar o imóvel, até a finalização, especialistas também nós somos, né, em achar a melhor oferta de juros na hora de financiar o imóvel, desde acompanhamento a registro de imóveis, ITB em prefeitura, todo esse processo burocrático, o cliente fica sem aquele peso nas costas, que tem, então, essa consultoria que entrega para ele com toda a segurança jurídica também que a nossa empresa, né, tem para entregar ao cliente. E claro que também muitos imóveis novos, lançamentos, o que tem de bom no mercado, a triunfa imobiliária oferece. Sem dúvida, nós estamos, vamos por assim, sempre em primeiro lugar e sempre em um passo à frente das demais em alguns quesitos, né, principalmente em questão de lançamento, que nós mesmos da Imobiliária Triunfa estamos sempre buscando trazer novidades para a farroupilha. Então, está vindo muita coisa boa aí para a final do ano, 2025 tem obras grandes que a gente quer lançar em farroupilha, né, casas também que hoje tem uma falta extrema, né, de casas sobrados, né, de alta qualidade, então é nesse produto que aí hoje a gente está focando em trazer, né, que a gente está vendo essa necessidade, a gente está lá tentando sanar, todo dia estudando, conversando com novas construtoras para que a farroupilha seja bem atendida nesse quesito. Aquela máxima de que não tem um imóvel, quem não quer, é válida? Não, com certeza, ainda continua, né, porque a facilidade em fazer um negócio, a gente entende, porque exatamente por isso, né, não é uma venda, é uma consultoria com o cliente, como ele consegue fazer aquele pagamento, como que fica melhor para ele e essa conversa com a construtora. Então, nós, é importante ter um consultor no meio do caminho dando esse auxílio para o cliente. E também tem muita opção de parcelamento, de financiamento, ou seja, a opção cabe daqui a pouco no bolso de cada pessoa. É, hoje a gente trabalha de que forma, né? Entender primeiro a pessoa, então, entendendo o que cada um busca, a gente consegue sim encaixar o melhor imóvel, a melhor opção para aquela pessoa. Então, a forma de pagamento ou o que ela busca, para nós aqui não é problema, tudo a gente resolve. Paulo, faça um convite, quem está nos acompanhando, tem que conhecer a Triunfa Imobiliária, bem aqui no centro de farroupilha, na rua Coronel Pina de Moraes, bem próximo da esquina da Thomas Edison. Então, entendimento diferenciado, uma proposta também atualizada, enfim. Quem tem algum interesse tem que vir para cá. Não, sem dúvida. Estendendo o convite, então, à cidade de farroupilha e à região da Serra, para conhecer o nosso espaço, a gente fez um espaço realmente moderno para atender o nosso cliente de uma forma que ele merece, né? Fornecendo um ambiente simplesmente impecável, né? Em tudo que a gente pode oferecer de melhor hoje para o cliente. E, com certeza, aqui no nosso escritório, você terá a opção que você quiser, porque o foco aqui é a pessoa, não é o produto, são as pessoas. Em primeiro lugar, sempre. E permita mais uma questão, você é muito conhecido já do mercado imobiliário de farroupilha, tendo atuado por diversos imobiliários. E agora, a tua própria imobiliária, a tua própria empresa, o que te moveu a abrir o teu próprio negócio? Eu quis entregar uma empresa diferente, que eu vejo muita necessidade indo no mercado imobiliário, muito déficit de um bom atendimento, de formas de como tratar as pessoas. Por isso que o foco vai ser sempre a pessoa. Então, eu treinei uma equipe inteira para saber como lidar com pessoas antes de sair oferecendo imóvel, entender de pessoas. Essa é a essência da nossa empresa. Entender de pessoas, a venda vai ser uma consequência depois de um bom atendimento. E para quem quiser acompanhar a Triunfa Imobiliária, tem redes sociais, tem página na internet, quais são os canais? Hoje a gente tem o nosso canal no YouTube também, já estamos 100% ativos no YouTube. E estamos também no Instagram, na Triunfa Imobiliária. Bem fácil de achar, né? É o mesmo nome da nossa marca, como se pronuncia. Então, a pessoa no Instagram hoje consegue nos acompanhar quase que em tempo real todas as novidades que estão surgindo no mercado. E presencialmente, o endereço e o telefone de contato? Estamos, então, muito bem localizados na rua mais conhecida da cidade, que é a Coronel Pena de Moraes, número 170, a praticamente 30 metros do Banco do Brasil, né? Do lado aqui da Clínica Hospital do Dente. Então, estamos realmente em uma localização onde a pessoa pode ter o estacionamento na frente do nosso escritório, que o cliente pode também ficar mais confortável. Ah, não tem vaga? Sim, tem bem na frente do escritório, né? Exclusiva para ele. E o nosso telefone de contato é o 996814210. Estamos em WhatsApp online para atender o cliente. Paulo, obrigado pelo contato, obrigado pela entrevista. Boa sorte, sucesso. Conte com o nosso apoio. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar andando essa entrevista. Enfim, estendendo o convite, então, aos demais. Venha conhecer o nosso espaço, que será muito bem atendido, com certeza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Durante a tarde do sábado, os convidados foram recepcionados com um coquetel especial na Triunfa Imobiliária e também tiveram a oportunidade de brindar e degustar espumante. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati. Música Música Legenda Adriana Zanotto